Uma invasão de gafanhotos destruiu milhares de hectares no sudoeste da Rússia e obrigou o Ministério da Agricultura do país a declarar estado de emergência na região de Stravopol Segundo autoridades locais, a área devastada chega a 900 quilômetros quadrados o equivalente a mais de 7 mil vezes o estádio do Maracanã Os gafanhotos costumam aparecer na região todos os anos mas normalmente são exterminados antes de nascer Desta vez, porém, a estratégia parece não ter dado certo O governo local diz que a infestação está sob controle